Olá! Fala, bebê! A gente vai começar um vídeo agora de... vou mostrar um pouquinho da nossa rotina de noite pra vocês Aqui vem cá, dá oi, Sophie E ela tá fazendo bagunça lá na sala, assistindo Frozen, né Sophie? E agora é a horinha do banhinho deles Vem de um evento, vai tomar banho primeiro, depois da Sophie, né Sophie? Sim, sim! Vamos lá, dá banho nele Esse é aquele banhozinho preguiça, sabe? Ele já toma banho meio querendo dormir A gente teria, tipo, chego da escola, todo mundo Só que hoje é domingo A rotina da noite é praticamente a mesma Por isso que eu tô filmando pra vocês, mesmo sendo domingo Então, gente Agora, tipo Eu deixo separadinho os pijamas em cima da cama E eles já sabem colocar E aí eu só levo a toalha pro banho Pra eles tomarem banho Já sabem se tomar banho, já sabem se ter calça Mas eles já são bem independentes Então os pijaminhos ficam aqui Porque daí eles já colocam e já deitam na cama Vamos bem! E aí E aí E aí E aí Agora enquanto eu passo bem em dormir O papai vai dar comida pros maiores Faz tchau, Dani Até amanhã agora Até amanhã Tchau E aí 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 E aí